E conforme eu estava dizendo, o que me causa estranheza é toda essa obra da Neca Machado estar sendo lançada a nível nacional, na Europa, a nível mundial e aqui no Amapá pouquíssimas pessoas tomarem conhecimento. Neca, parabéns pelo seu trabalho, que você continue sendo essa excelente pessoa que você é e sempre foi e que Deus continue iluminando o seu caminho.